Eu vi uma notícia nos jornais do Nacife falando sobre a ditadura que vem vindo e já anunciando aquelas fantasias de 64 né o AI1 AI2 né para essas pessoas que não sabem pensar é sempre a história se repete ele não tem a mínima ideia do que que é um regime ditatorial era uma criança na ditadura militar não sabe nada Nacife é apenas um detrator só isso ele é um cara que era jornalista ele começou a chantagear pessoas aí segundo o que dizem na Folha de São Paulo né e com dossiês a Folha de São Paulo mandou ele embora nunca mais conseguiu se empregar em lugar nenhum e então ele criou aí uma forma de voltar a trabalhar entrando para o governo sem licitação pública com uma companhia que fingia fazer jornalismo quando na verdade fazia propaganda governamental em forma de jornalismo ele é um defensor do PT mas ele também já foi um detrator do Lula no passado bem lá no passado é significativamente a coluna que ele dirigia nos jornais chamava dinheiro vivo né pois bem esse esse Nacife ele é um propagandista do PT ele vive em função de dinheiro e agora ele está fazendo a anarquia dele de sempre não é por conta de nós estarmos diante de eleições e não é por conta de nós estarmos aí diante de um candidato de extrema direita perigoso como o Bolsonaro que eu vou me deixar intimidar por esse tipo de chantagem de Nacife e seus bandoleiros e vou dizer bem claro para todo mundo gente se há ligação tu Bolsonaro com elementos que não tem nada a ver com democracia e também há também há do lado do PT um esse mesmo problema com um agravante com um agravante o Haddad mente descarada de uma forma descarada quando ele diz que o PT nunca fez nada contra a democracia que o PT só fortaleceu as instituições democráticas isso não é verdade o Haddad sabe disso nós já estivemos juntos sentados aqui no France Café do lado de casa e conversamos sobre isso e o senhor Haddad tá lembrado quando eu falei para você do que que era a ameaça que o PT fazia democracia que não é uma ameaça verbal foi uma ameaça concreta qual foi quando é que o PT solapou as instituições democráticas quando ele fez o mensalão nós conversamos sobre isso quando o PT fez o mensalão ele agregou o legislativo ao executivo através de dinheiro de modo que tudo que vinha do Lula para ser aprovado no congresso era aprovado de modo que acabou a democracia enfraqueceu o poder legislativo é a mesma coisa que você pôr o exército para entrar no poder legislativo são dois caminhos mas o resultado é o mesmo se você pega o exército fecha o congresso e depois restaura novos partidos com o congresso controlado o objetivo é o mesmo se você faz o mensalão e traz todos os congressistas maioria dos congressistas que já estão ali sob a vontade do executivo então o PT solapou assim a democracia Haddad para de ser mentiroso para de ser de ser um sujeito você se diz professor eu sou da USP você também só que você chegou bem depois acorda né meu filho você devia pensar melhor esse negócio esse negócio de mentir toda hora mentir toda hora fala que faz autocrítica depois não faz aliás autocrítica em que palavra já tinha virado piada voltou então não não há possibilidade é por isso exatamente que nós vamos enfrentar se o bolsonaro ganhar nós vamos enfrentar o bolsonaro de mãos limpas nós não precisamos nos organizar em torno de mentirosos e bandidos tipo Nassif tipo Haddad para poder combater o bolsonaro não precisamos disso daí tá nós já 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 trabalha olha veja só o Alckmin tinha programa o Ciro tinha programa Marina tem um programa mais fraco mas tinha também quer dizer teve oportunidade e essas pessoas estão aí para fazer política de novo nós vamos enfrentar o fascismo se ele vier sem precisar ceder para o banditismo o PT enfraqueceu sim a democracia e enfraqueceu a democracia com o mensalão mas enfraqueceu com o petrolão também mas enfraqueceu muito mais com a sua aliança sua Haddad sua lá quando você foi lá no templo do Macedo aliás o Macedo não era para ter construído esse templo a prefeitura cedeu o terreno que não podia ser cedido porque o terreno não estava habilitado e você foi lá no templo você ia de um bater pão para Macedo Lula foi sentar com o Macedo lá e puxar saco de Macedo para recorre enfrentar a Globo vocês foram vocês traíram o movimento gay traíram o movimento negro nunca fizeram nada de concreto só retórica só retórica né não ajudar a democracia se consolidar coisa nenhuma vocês tem um projeto de poder e você só querem poder vocês sabiam que o Ciro podia ganhar do bolsonaro e vocês solaparam a candidatura do Ciro porque o Lula quer ser chefe da oposição e vocês sempre 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 vão querer ser os protagonistas de um movimento que na verdade só beneficia vocês mesmo é por isso que vocês ficaram com o apelido que o Alckmin lhes deu de companheirada tá Haddad se toca cara cria vergonha nessa sua cara com o apelido que o Alckmin lhes deu de companheirada tá Haddad se toca cara cria vergonha na verdade só que o Alckmin lhes deu de companheirada tá Haddad se toca cara cria vergonha na verdade só uma coisa que